E aí pessoal, de novo nos encontramos aqui no Planeta Biologia, se você está no canal do Youtube ou no site, seja bem-vindo e vamos falar hoje com um assunto que é um terror para muitos estudantes de Biologia, certo? Seja ele formado, seja ele do ensino fundamental ou estudante universitário, é um assunto puxado, certo? Eu gosto, eu gosto de Bioquímica Celular, né? É um assunto necessário, até porque a gente vai entendendo a Bioquímica, a gente vai entender muito dos aspectos dos seres vivos, certo? Bom, Bioquímica Celular, essa aula aqui, eu vou tentar fazer ela em, como é uma aula um pouquinho mais pesada, eu vou separar ela em três, ok? Em três módulos. Então, essa é a primeira, ok? E aí logo, logo eu vou publicar a segunda e a terceira. Bom, o que é Bioquímica Celular? É a parte da Biologia que vai estudar as composições e as propriedades químicas dos seres vivos, ou melhor dizendo, as propriedades, a composição e as propriedades químicas das células dos seres vivos, senão não faria sentido ser Bioquímica Celular, certo? Mas, quem são esses elementos químicos da matéria viva? Existem aí, aproximadamente, 90, aproximadamente não, existem 96 elementos químicos que ocorrem naturalmente no planeta, e somente 26 elementos são encontrados nos seres vivos. Os elementos químicos mais abundantes da matéria são, aí aqui a gente tem um macetezinho, lembre-se da palavra chomps, certo? Só que chomps com N antes do P, né? Que são os elementos oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Aqui a gente não está na ordem, por isso que eu coloquei chomps aqui, para a gente poder tentar decorar melhor. E aí, óbvio, você vai ter que saber o que significa cada um desses daí, né? O carbono, o hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Em relação ao peso absoluto, o oxigênio, aí predomina, o carbono, também a gente vai falar bastante dele, né? Já que o carbono, ele tem uma, digamos assim, ele tem uma capacidade de ligação, de formar moléculas muito grandes, maior do que qualquer outra, molécula não, maior do que qualquer outro átomo, então ele é importantíssimo, certo? Esses três primeiros aqui vão formar aquilo que a gente chama de elementos fundamentais. Esses três aqui são os principais. Ah, mas nitrogênio, fósforo e enxofre, claro que são, mas esses três aqui você vai encontrar em todo lugar. Todo lugar, todo elemento químico orgânico vai ter eles, certo? Qualquer coisa, vai dando um pause aí, para, volta, se você quer realmente assimilar esse conteúdo aí, pare, volte, porque é um assunto, bota medo nos biólogos, aqui não vai botar não, certo? Aqui a gente vai, aqui a gente vai passar por cima dele, vamos ver que não é tão difícil assim não. Bom, aqui eu tenho dois, duas ilustrações, certo? Dá uma olhadinha nela aí rapidinho e você consegue dizer qual é a diferença de um para o outro. Bom, aqui a gente tem um comparativo colocando a água e aqui sem a água. É como se a gente tivesse pegado essa partezinha aqui, ó, nessa partezinha e feito som gráfico para ela. É o chamado, né, é, peso da matéria seca, certo? Aqui a gente está comparando só a matéria... Minha letra é linda, viu? Ligue não. Ligue não, minha letra é linda mesmo. Opa, como é que eu me perdi? Matéria seca. Então é o seguinte, ó, se a gente considerar o peso bruto com a água, certo? Se a gente for considerar as porcentagens, né, existe uma média aí dos seres vivos que vai oscilar aí de 70%, 85%. Isso é uma média, pode ter mais como pode ter menos. Tirando a água, né, a gente tem 10% aí de proteínas, aproxima 10% a 15%, de 2% a 3% de lipídios, glicídios, 1%, ácidos nucleicos, 1% e outras substâncias, 1%, né? Lembrando que os ácidos nucleicos são os materiais genéticos, certo? Tanto o DNA quanto o RNA presente no núcleo. Bom, agora, se a gente for comparar só a matéria seca, ou seja, sem a água, olha só a importância que tem a proteína na composição dos seres vivos. As proteínas são importantíssimas, ok? Na composição dos seres vivos. Voltando aqui, as proteínas não são só importantes na composição, né, esqueci de dizer isso, mas elas também, elas vão realizar todo tipo de função, é como se elas fossem os operários. Além dela compor estruturalmente as células, elas vão realizar outras funções, né, funções hormonais, funções enzimáticas, elas vão ajudar as coisas a acontecerem dentro de uma célula. Daí que elas são tão importantes. Antes de prosseguir, vou colocar aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque aqui eu tenho mais espaço. Vamos dividir aí as substâncias presentes na célula em duas. Primeiro, em substâncias inorgânicas, inorgânicas, e substâncias, 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 opa, estou comendo a letra, orgânicas, certo? Aqui a gente tem como substâncias orgânicas, água e sais minerais, a gente vai detalhar isso, certo? E aqui a gente tem as proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas, como substâncias orgânicas. Então, lembrando, água e sais minerais como substâncias inorgânicas, certo? Proteínas, lipídios, lipídios, glicídios, ácidos nucleicos, vitaminas, carboidratos, como substâncias orgânicas. A gente vai detalhar um por um, vamos falar um pouquinho de cada um. Então, estamos aí falando agora das substâncias inorgânicas, como eu disse, a água e os sais minerais. Como a gente está tratando de bioquímica celular, obviamente, a gente vai lidar muito com essa fórmula aí, a água, H2O, certo? Eu acredito que você já conheça essa fórmula química. Bom, de onde que vem a água? Ela vem tanto de alimentos líquidos, vem também de alimentos sólidos, caramba, alimentos sólidos? Como? Como assim ela vem de alimentos sólidos? Sim, se você come um arroz, por exemplo, arroz tem água? Arroz tem água. Arroz não é um serviço? Não faz parte do serviço? Não é uma semente? Olha aqui, a média, certo? A maior parte do arroz, do feijão, da carne, certo? É água. A maior parte dele é água. De tudo que você come, a maior parte de tudo que você come, qualquer alimento sólido, é água. E a outra fonte de água é você ingerir a própria água, certo? A própria água potável. É o composto mais abundante dos seres vivos. Como a gente viu lá no slide anterior, é cerca de 75% a 80%, isso pode variar, certo? A pessoa pode sair dessa média aqui. Uma água viva, por exemplo, possui muito mais água do que nessa média. Então, ela vai fazer parte de 75% a 80% do peso corporal. Então, quando você for lá na balança, se pesar, lembre-se, a maior parte do seu peso é água. Mas como assim? Bom, a água, não há reação que não ocorra sem água. As reações aí, para acontecer, todo tipo de reação, para acontecer, eu, para falar, para pensar, você, para ouvir, todas essas reações precisam acontecer em meio a curso. Certo? Por quê? Porque ela é o solvente universal. ela propicia as outras substâncias de acontecer as reações. Certo? Ela dissolve. Ali, ela tem uma facilidade de dissolver. O que vai acontecer? Por que ela é o solvente universal? Porque ela é uma molécula de alta polaridade. Ou seja, ela tem esse negativo. Polaridade significa que os polos dela, tanto positivo quanto negativo, são bastante altos. Certo? Ela possui esses dois polos bastante evidentes. Dessa maneira, ela vai poder dissolver e separar um imenso número de compostos orgânicos aí, transformando eles em íons polares. A água também participa de reações químicas de hidrólise. Que é o quê? A quebra pela água. Certo? A sacarose, que é um açúcar, em água torna-se um ambiente ali, torna-se propício a quebra em glicose mais frutose mais sacarase. Ok? Continuando. A água também, ela possui, entre tantas as qualidades, ela é um importante regulador témico. Como ela possui um elevado calor específico, o que significa elevado calor específico? Ela demora para absorver a temperatura. Se ela demora para absorver a temperatura, isso significa que ela também demora para perder a temperatura. Ou seja, vamos pensar. Se ela ganha temperatura com dificuldade e perde com dificuldade, isso significa que não ocorrem variações bruscas de temperatura. Certo? Então, ela vai ajudar a manter a temperatura celular constante. Por quê? Por causa do elevado calor específico. Ok? Bom, no suor, quando a gente elimina água com sais minerais através da pele, certo? O líquido, a água, mas as minerais liberadas pelas glândulas sudoríparas em mamíferos é responsável pela diminuição da temperatura corporal. Isso porque quando a água evapora, ela vai absorver energia, certo? Ela vai fazer com que você perca a temperatura. Aí, outra função dela, bem importante, opa, voltando, bem importante, o transporte de substâncias. Ela é um meio onde um número muito grande de substâncias são transportadas como alimentos, como gases, principalmente o oxigênio em gás carbônico, excretas, que são produzidas pelas células, e as seivas, tanto a seiva bruta quanto a seiva orgânica em plantas. outra funçãozinha aí, que ela funciona como lubrificante, certo? Ela diminui a superfície, diminui o atrito entre dois componentes, seja aí nos ossos, nos olhos, nas articulações, certo? Então, vai vendo aí o quanto a água é importante. A outra coisa, a velha e boa osmose, se você já ouviu falar, se você não sabe o que é osmose, procura lá no site Planeta Biologia o que é osmose, a gente tem algumas matérias falando da importância do que é osmose, certo? Então, ela é importante para manter esse equilíbrio osmótico, junto com a membrana celular, a combinação água e a membrana da célula vai fazer com que a concentração de sais, tanto no meio intracelular quanto no meio extracelular, se mantenha em equilíbrio, ou seja, a água é capaz de alterar concentrações intra e extracelulares com finalidade de manter o equilíbrio, certo? A meostase é o equilíbrio das células. fatores, vamos voltar aqui, certo? Só para a gente ver as funções da água. Então, a água é o solvente universal, ok? Participa de reações químicas ajudando na quebra de alguns componentes. É um regulador térmico, auxilia no transporte de substâncias, funciona como lubrificante e no equilíbrio osmótico. fatores que influenciam na quantidade de água no organismo. Primeiro deles, um dos mais importantes deles, a idade, quando a gente fala isso da mesma espécie, ok? Quanto maior a idade, menor a quantidade de água no organismo. Então, a idade é um fator fundamental para a variação de água em um organismo. então aqui tendo um ser humano como exemplo, Aqui nesse caso aqui é um ser humano, a gente tem uma média aí, o feto com 94%, 94% é alto, isso se dá principalmente por causa da calcificação, né? Como o feto, ainda mais nos primeiros estágios, ele ainda não possui o osso calcificado, ele é todo cartilaginoso, então a cartilagem comparada com o osso tem muito mais água do que o osso, certo? E conforme a idade vai passando, a concentração de água vai diminuindo, vai dando uma olhada aqui, o feto 94%, o adulto 70% e o idoso 60%, isso é uma média, ok? Por isso que é importante beber água, né? É importantíssimo. Outra coisa, de espécie para espécie existe uma variação, aqui o homem adulto possui em média 70% de água enquanto uma água viva, o que eu disse, né? Ela possui 98% do seu peso, do seu peso, é água, 98%. E sementes de plantas, uma média de 15%, como eu disse, o arroz tem água, o arroz tem água, certo? A média das sementes é essa, 15%, então quando você está lá consumindo uma semente, o arroz é uma semente, feijão, uma semente, amendoim, na semente, você está também ingerindo água. Bom, e a atividade metabólica do tecido, então, nem todo o tecido é igual, certo? Dependendo do tecido, você possui uma concentração de água maior. Olha só o encéfalo, a maior parte do seu encéfalo, amigo, é água, 90%, enquanto a dentina, né? dos seus dentes, nos ossos também, a concentração de água é menor quando a gente compara com o encéfalo. Então, isso é variável, né? De tecido para tecido. Isso só para você ter uma noção de que não é 70%, então, 70% do meu corpo inteiro é água. Então, vai variar de tecido a tecido, varia de espécie e varia na idade. Bom, a gente falou de água, o outro componente inorgânico são os sais minerais, certo? Então, água e sais minerais. Substâncias, o que são sais minerais? São substâncias orgânicas formadas por íons, certo? São componentes reguladores, isso aqui é muito importante, eles vão ajudar no equilíbrio, na regulação do metabolismo celular, né? Que diria a bomba de sódio, potássio de seus músculos, por exemplo. Só eles? Não, né? Vamos lá, vamos continuar. Os principais elementos, certo? O cálcio, o cálcio, que vai entrar aí na composição dos ossos, dos dentes, na coagulação sanguínea, no funcionamento de nervos, né? E aí você tem como fontes vegetais, leites, derivados, o cloro, que é negativo, de composição do ácido clorídrico, principalmente do estômago, no auxiliano de gestão, a fonte dele, principalmente o sal de cozinha, o cobalto, certo? Que entra aqui, que é o componente, que é o CO, não confundir esse CO com o monóxido de carbono, certo? Não confundir com o monóxido de carbono. aqui eu só desenhei na realidade esse O em minúsculo, certo? Esse O aqui é um CO. Já tem esse errinho aqui, vamos só ver se aqui, esse daqui é o cobalto, que é diferente de CO maiúsculo, regra lá na química, certo? Esse daqui é o monóxido de carbono, mais conhecido, talvez você já tenha visto esse, que é o dióxido de carbono, também conhecido como gás carbônico. Então, o correto aqui seria esse O minúsculo. Ele vai fazer parte da composição da vitamina B12 e é importante na produção de amassas. A gente encontra ele em carnes e laticínios. O cobre, que também é importante na formação da hemoglobina, a gente encontra ele em ovos, legumes, peixes. O enxofre, certo? Que controla a atividade metabólica, diversos tipos, a gente também encontra ele em ovos, carnes e legumes. Ok? Bom, prosseguindo, outros elementos aí, o ferro, que é importantíssimo na formação da hemoglobina, o ferro, que vai atrair o oxigênio, o O2 e o CO2, ele que vai ser responsável pela atração desse O2 e o CO2 e fazer com que ele seja transportado dentro das hemácias. A gente encontra ele em carnes, legumes, ovos. O flúor, que é importante aí na formação dos ossos e dos dentes, encontrado aí como frutos do mar. O fósforo, certo? Como na forma de fosfato, certo? aqui a gente tem um PO3 no formato de fosfato, que também vai ser um componente importante de ossos, dentes, de encontro em legumes, cereais, ovos. O iúdo, componente do hormônio da tireoide, estimula o metabolismo, principalmente o crescimento, certo? A gente encontra ele na saúde de cozinha, frutos do mar. O magnésio, que é o componente da clorofila, certo? Muito importante aí para as plantas. Inclusive, se você vê na sua planta, se a sua planta estiver com a folha amarelada, isso pode ser indicativo de falta de magnésio encontrado em vegetais em geral. O potássio, importantíssimo aí para o movimento, para os músculos, para o impulso elétrico, para o cérebro, certo? para as atividades cerebrais. E no equilíbrio osmótico, como eu já falei anteriormente, a gente encontra ele em frutas, carnes, laticínios, o sódio, as famosas bombas de sódio e potássio. Então, aqui, na verdade, as bombas de sódio e potássio se complementam, complementam. A gente encontra ele em sal de cozinha, frutos do mar. E o zinco, um componente de várias enzimas do metabolismo, importante lá nas mitocôndrias, Na parede, na parede das mitocôndrias, ela vai usar o zinco aí para regular a produção de ATP e a liberação de energia. Também é encontrado em carnes, ovos e frutos do mar. Bom, aí estão os principais elementos, como eu já disse. Pause eles, né? Dei uma pausa aí para você ver. Então, aqui a gente falou, certo? De substâncias inorgânicas, para finalizar. Então, quem são as substâncias? Substâncias inorgânicas. São minerais, minerais, e água. vou colocar aqui já para você se acostumar, certo? Essas minerais que eu apresentei e a água. Essas são substâncias inorgânicas que vão compor, entendê-las, a gente vai entender muito da bioquímica celular, do metabolismo celular. na próxima aula, certo? Na parte 2, a gente vai continuar aí com substâncias inorgânicas, certo? Vamos começar nessas estruturinhas lindas, olha só o que te espera, olha só. Certo? Então, meu, se você gostou, dá um joinha, aí, beleza? Qualquer dúvida, deixa, coloca aí nos comentários, seja aí no YouTube ou no site do Planeta Biologia. Se você estiver no YouTube, eu vou deixar o link com o texto também, com esse slide, aí, né? O slide lá está completão, certo? Tem tudo isso aqui. Então, se você está aí no YouTube, além de dar uma curtida, além de comentar, certo? Se inscreva aí no nosso canal também, eu vou deixar esse material lá, para você poder consultar. Aproveita também e se inscreve, eu estou colocando uma aula direto, aí, beleza? Então, até a próxima, galera. A gente se vê logo, daqui a pouquinho, essa aula 2 já está no ar. Dependendo de quando você estiver vendo, já vai estar a aula 2 e a aula 3. Beleza? Valeu, até a próxima, tchau.